Promoção de final de ano da CIPA, Natal é show! Estamos aqui no Mercado Vitória, no bairro Nova Esperança. Vamos sortear hoje um vale compra de R$ 100,00 em dinheiro para você aqui no mercado. Lembrando que você compra nas lojas credenciadas à CIPA, preenche o cupom e concorre a muitos prêmios. Inclusive, um MOB 0km, tá ok? E mais 49 prêmios e mais 50 prêmios extra dos estabelecimentos comerciais. Vamos aqui no Mercado Vitória, já com o Gabriel para fazer esse sorteio aqui. Gabriel, vamos lá, mão na cumbuca aí. Vamos saber quem é o ganhador dessa promoção aqui. Lembrando que tem que ser cupom do Mercado Vitória aqui, do bairro Nova Esperança, beleza? É? Não, não é. É da loja Renascença. Procurar aqui, vamos procurar aqui. Mercado Vitória, esse aqui é? Tá ok? Pode entrar, fica à vontade. Vem cá, aparecendo na televisão aí, ó. Esse menininho, ó. Criança comprando aqui no Mercado Vitória, né? Aqui, ó. João Vaz, do Santos, Rua Salvador, número 47... 407, telefone 4005, bairro Nova Esperança. Seu João, você acaba de ganhar 100 reais em compra aqui do Mercado Vitória e você continua comprando aqui. Preencha seu cupom. E é importante que você preencha seu cupom aqui e deposite aqui mesmo. Se você compra em outro estabelecimento comercial, você vai lá e deposita no mesmo que você comprou, para que você possa concorrer aos prêmios extras. Por quê? Porque só vale no estabelecimento, cupons do estabelecimento comercial. No caso, aqui no Mercado Vitória, aqui no bairro Nova Esperança. Natal com a CIPA, é show. Continue comprando e economizando.